A gente começa o JPB de hoje denunciando uma atitude de intolerância religiosa que chamou a atenção da população no sertão do estado. Um homem invadiu uma paróquia da igreja católica na cidade de Patos para quebrar imagens de Jesus Cristo e de Maria Madalena. Mas ele não conseguiu, porque evangélicos que estavam próximo ao local impediram a ação do homem. A invasão aconteceu por volta das 8 horas da noite da terça-feira. Um homem que não teve a imagem divulgada por sofrer problemas mentais chegou ao local em uma moto. Primeiro, ele jogou a moto contra uma das portas da capela de Santa Maria Madalena que fica no bairro Jardim Queiroz. Depois, com socos e chutes, tentou arrombar esta segunda porta que ficou amassada. O objetivo do homem seria quebrar as imagens do Cristo crucificado e de Maria Madalena. Não é a primeira vez que acontece. Sim, muitas igrejas já foram visitadas por ele. É revoltante na hora. Eu não sei porque ele faz essas coisas, mas a gente só tem que rezar e pedir a Deus que ele melhore, que é isso que a gente pede. A gente não pode condenar ninguém por um ato desse aí, que uma pessoa normal não vai fazer isso. Não havia fiéis dentro da igreja no momento da invasão. Todas as terças à noite, um grupo de oração se reúne na capela. Como ontem era véspera de São Pedro, o encontro foi adiado. Graças a Deus, por ser véspera de São Pedro, não aconteceu, né? Acho que foi um sinal de Deus, né? Há poucos metros daqui, fiéis que participavam de um culto em uma igreja evangélica impediram que o rapaz entrasse na igreja e quebrasse as imagens sacras. Estamos aqui para trabalhar pela comunidade, independente de ser ela evangélica ou não, professe outra religião ou não, estamos aqui para respeitá-los e para conviver. Para os envolvidos, fica a mensagem do perdão e da boa convivência, independentemente da religião que se segue. Graças a Deus, essa solidariedade dos nossos irmãos evangélicos, né? Que estavam aqui no culto deles, rezando, e viram o acorrido, o fato, e vieram ajudar, né? Porque senão ele teria entrado e tinha danificado a imagem, tem banco, tem o material de mármore aí, né?